Fala galera, eu sou o Paulo e hoje eu vim falar sobre o colírio Adaptis 0.5, que ele se assemelha a uma lágrima natural. Sendo assim, ele é um colírio lubrificante, que ele atua melhorando a vermelhidão dos olhos, irritações, pequenas lesões, tá? E assim, gente, eu já tenho um vídeo falando sobre o Lacrifilme, que eu vou deixar aqui em cima. O Adaptis, ele é mais barato e tem a mesma função. Eu quero deixar uma coisa clara para vocês, que é o seguinte. Qualquer colírio, ele é suscetível a não dar certo com determinadas marcas de lente. Então, você pode usar o Adaptis antes, durante e depois o uso da lente. Só que, talvez durante o uso, se você pingar, sua lente fique embaçada. Aí sim, você vai saber se ele se deu ou não com aquela lente. Mas, pode sim usá-lo sobre a lente de contato. E todo colírio após aberto, recomenda-se o uso em até 30 dias. Este colírio não precisa ser guardado em geladeira, mas tem que ser um ambiente fresco. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.